Uma distribuição de Werner Brothers Clube do Pernaloga Episódio de hoje O Pato Ditador Versão Brasileira Mega Homevideos Não dá muito feliz Alguns anos atrás Nós vemos um futuro Papai muito feliz Que não sabe que o destino e o futuro Lhe reservaram Ah mamãe Ah já está chegando a hora Silêncio por favor Silêncio E aí o tempo passou O tempo não passa Ação tão depressa Está certo O tempo boa Mas não tão rápido assim O tempo passou O patinho cresceu muito Para o papai Pato A queda artística não se revelou Como ele esperava Ele só queria forrar paredes Esta parede está bom E seus dons artísticos só se aploravam na língua geral Oh perdão nunca Estamos no topo Quero ver escorrer sangue fresco na terra alemã Dominar a Europa O mundo há de ser meu Vamos fazer as tropas Para dominar E assim nunca justificou suas razões Temos que lutar Nunca temer o perigo O primeiro adepto foi um ganso Que regimentou vários gansos e mais gansos Para se unir a essa ideia de domínio E assim Eu me rendo Não vou mais por força Temos que unir para vencer Não? Sou lhes fiel Desejamos nos desculpar Com um pato e ganso Que pode marcar a audiência O presidente Ei pato 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 Senão você me mata Ei pato 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 Apesar de doente Eu lhe sirvo O comando do dute Pede a todos Para se unir Tutti mundi Tutti bônus Tutti vocês Vamo Devem se apresentar Para servir no domínio do mundo Cabrute Vamo Cabrute Vamo 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 Fiquei, 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 Fiquei! Oh Deus, oh Deus, oh Deus, diga-me, por que teve que vir a guerra? Por que acabou a paz na terra? Eles esquecem que a guerra enfraquece, e não é certo tirar a vida dos outros, não é certo, não é certo. Conferência de paz, para arquivar um compromisso sagrado, máquina de anulação, confere-se. Mas aí apareceu um novo povo guerreiro para entrar na guerra. Nossa, eu quero entrar nessa, né? Vou dominar a mão do mundo, né? Eu só quero entrar também, né? Nessa corrida louca de guerra, né? Ilha sob comando japonês. Eu sinto muito, sinto muito, né? Sinto muito. Ai, deixa desculpa, né? Eu apenas confundi, né? Eu sou um japonês amigo. Eu sou chinês. E as nuvens pesadas da guerra, mais uma vez, cobriram o planeta com a cor cinza do pesado. Um, dois, andemos, pois. Três, quatro, nada de sapato. Cinco, seis, vou mandar em vocês. Sete, oito, vou ficar em um. Nove e dez, não valem um em reis. Responda-me, como evitar? Oh, que fonte a paz. Como horrorosa luta. Consus, ouçam o que vou dizer. Oh, onde eu estava, sim? Eu, sim. Ei, amigo. Um pouco tarde, mas tem. Para a vitória. Comprar. Estados Unidos. Vitória. Títulos. Eu odeio a guerra, mas uma vez bem iniciada, eu simplesmente não escolhi correr para que eu possa apontar orgulho e dizer que há três que não fizeram. Eles tentaram fugir. Se você quiser tornar isso verdade, isso é tudo que você precisa fazer. Para a vitória. Estados Unidos. Títulos de poupança. E se é louco. Títulos de poupança. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Precisamos de uma folguinha É isso aí! Eu gostei desse ideia! Isso é incrível! O que encargou desse cilindro? 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 O que encargou desse cilindro?